Tenho 12 mil seguidores. Se cada um fazer um pique de 10 reais, dá 120 mil. Dá pra comprar a chácara. Eu achei a toca dela, graças a Deus. A toca dela é aqui, gente. Olha o tanto, gente. Olha o tanto que tem aqui, gente. Achei a toca dela, graças a Deus. Olha o tanto, gente. Olha o tanto de cachorro, gente. Abandonado, gente. Olha. Olha o tanto. Três, seis, sete. Com mais dois, tem lá nove cachorros, gente. Nove. Nove. Entendeu? Olha a erbicã. Querendo latir. Oi, menino goito hoje. É valente desse tamanho. Querendo latir, gente. Querendo latir. Não tem água, não tem comida, não tem ninguém pra ajudar eles. Se eu não ajudar, gente, ninguém ajuda. Agora, depois que você ver esse vídeo, pelo amor de Deus, se sibiliza com a situação. Se sibiliza com a situação e compra uma chácara pra mim, pelo amor de Deus. Vou ter esses cachorros dentro. Oi, menino. Ajuda o projeto com doações. Divulgando muito, compartilhando muito. Isso aqui é dó, gente. Isso aqui é bebê, gente. Isso aqui é bebê. Vou ter que levar pra casinha lá. Não tá os outros. Entendeu? Tchau. Tchau. Obrigado.